Fala aí pessoal, beleza? Sou o WGGamer e hoje eu trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando todas as oletas que vão chegar na Season 9. A Season atualizou recentemente, rapaziada, e um vazio de conteúdo divulgou aqui em vídeo no canal dele todas as oletas que vão chegar. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição aqui, é o Murda Blast, acho que todo mundo já conhece. Então bora lá conferir todas as oletas que vão chegar nessa Season. Temos essa Swordfish, acredito que essa Swordfish, rapaziada, ela vai chegar hoje, nesse dia 14, né, na verdade. Nesta sexta-feira às 9 horas da noite. As oletas não estão na ordem, tá, rapaziada? Talvez pode vir as últimas agora nas próximas semanas. Talvez o que tiver na metade chegue no final, não estão na ordem, beleza? Mas essa da primeira roleta aqui já foi confirmada. A Swordfish vai chegar nesta sexta-feira, né, dia 14 do 10 às 9 horas da noite. Esse personagem é top, hein, esse Jackal. Curte ele demais também, rapaziada. Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, rapaziada. Aí, agora vai. Skinzinha do Arc Flash, a da NA45. Skinzinha do Carro também tá bonita. Ó, essa faca aqui tá bem diferenciada, tá bonita também. Cartão de visitas. Cara, eu vou botar na velocidade 2.0. Então, bora. Eu não vi que arma aqui era essa. Deixa eu voltar aqui pra ver. Ah, SVD, rapaziada. SVD lendária. Caraca, velho. Olha que skin top da SVD. Nossa. SVD e ela é meta no multijogador e no Battle Royale ela também é muito forte. A mirichar dela é bem bonita também, ó. Bem tranquila. Cara, a skin dessa Dani aqui também tá mó bonita. Dani Capitã. Temos aí a skin da AK117. Gente, cara, essa roleta aqui tá linda, hein. Caraca, velho. Sensacional, rapaziada. A katana. 0.50. Tá bem bonita. O vídeo ficou bem rápido, né, rapaziada. Porém, é melhor assistir assim do que... Não assistir certinho. Ó, a skinzinha da Paro Lendária, rapaziada. Nossa, a Paro, rapaziada. Paro? Sei lá como fala, mas deve ser Paro. Algumas pessoas falam Paro, outras pessoas falam Paro. Mas tá bonitinho. O brilho de ferro dela também tá ok. Nossa. Olha a skin dessa personagem, rapaziada. Aquática. É. Tá da hora, mas eu não usaria. É da Mantarrai. Esse daqui aí é aquela habilidade de operador, né. Skinzinha da Faca. Cara, a roleta da SVD, daquela capitã ali, tá muito bonita, velho. E, gente, da Mantarrai. Agora, a skin mítica da Grixis. Aquela skin de dragão, rapaziada. É muito top. Olha isso. Cara, que arma bonita. Arma mítica aí. Nossa. E esse personagem, rapaziada? Nossa. Tá ajeitado, hein. Começa a Grig 6. Cara, espero que eu consiga aí tirar... Ela, né. Talvez eu vou gerar essa roleta umas 6 vezes. Vamos arriscar a sorte aí, né. Skinzinha é muito bonita. Olha esse emoji, que maneiro também. Tá top. Tá top. Agora temos a DLQ Zealute DLQ lendária, rapaziada Essa skin aqui é muito bonita também E temos a QQ9 lendária também Que nem vocês podem ver, rapaziada Essa roleta aqui vai vir duas armas lendárias Igual as outras que estão vindo Que vieram já, né, no caso Já veio duas roletinhas assim Então nesse mês também, né, nessa Season vai ter mais duas, né Vai ter essa com a QQ9 DLQ Essa aqui já é outra roletinha Skinzinha do palhaço, tem a Tamper ali Lendária Esse moch é da hora, hein, rapaziada Ó, a Tamper Lendária, rapaziada Essa arma já foi muito boa, hoje infelizmente não tá muito forte não Curti a skin desse carro não Nossa, também não curti a skin daquela arma ali não A Naga Personagem de Naga, rapaziada Se liga só que da hora, rapaziada Cê é louco Cê é louco Que arma que ela quer? Ó, a Type 25, rapaziada Ó Type 25 lendária Voltando aí Não com essa skin, né Mas temos outras Outra Type 25 lendária, né Essa é a maria de ferro dessa Type Bonita, hein Nossa Da hora aquele cartão de visitas Agora temos a outra roletinha que eu falei pra vocês Com duas armas lendárias Temos a NA-45 e a PP-19 Bison Vamos ver se... Eu vou ter a sorte de pegar pelo menos uma arma dessas duas lendárias aí Que estão nessas duas olhetas, né Dessas quatro armas Vamos ver se consigo pegar uma, né, rapaziada PP-19 Bison E NA-45 Show de bola Então, rapaziada O vídeo foi esse Vou deixar o link do canal do Murda Blast aqui na descrição Ele é vazador de conteúdo Cara, essas olhetas estão muito bonitas, rapaziada Estão muito top É aquela da SVD Da Capitã Cara, muito top a skin daquela Capitã E da SVD também Vou rodar Vou tentar rodar ela umas seis, sete vezes Vamos ver se a gente vai ter a sorte Ou talvez eu economize CP Pra poder rodar essas duas roletas Com duas armas lendárias em cada roleta Mais vezes Vamos ver o que eu vou fazer Deixa rolar, né, rapaziada Então o vídeo foi esse Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Inscreva-se no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau